Tem um ladrão aqui. Está fugindo. Para, ladrão. Vai, pega ele. Vem cá. Vai. Vai, viva. Vai, vila. Vai, vila. Cuidado. Você tropeçou numa oportunidade? Você pode ficar rico. O bastante para impressionar uma princesa. O que eu teria que fazer? Fá à caverna dos tesouros. Me traga a lâmpada. Ó, grande amo que manda em mim. Eu cumprirei meu voto. Lealdade ao desejo 3. Tô brincando. Olha só. Chega aqui. Presta a atenção. Você não teve o que fazer. Ei, pode me fazer um príncipe? Tem uma zona cinzenta em me fazer um príncipe. Olha só. Te fiz um príncipe. Ah, não. Vira o meu palácio. Você parece um príncipe. Por fora. Mas eu não mudei nada dentro de você. Hora do show. Não vem me dar ordem, senhor. Tá legal. Eu sei o melhor momento. Sei. Achei que uma princesa ia onde quisesse. Não é esta princesa. Confia em mim. Não vem me dar ordem, senhor. Feito só pra você. Nunca sente só minha emoção. Pois então aproveite. Mas como é por favor, me dar o ar. Com você não saio mais daqui Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encanto e beleza Que há na natureza Num tapete a voar O mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi